Salve, amigos de beleza! Sejam bem-vindos ao canal! Hoje é trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Lugares assombrados onde coisas acontecem Lá do canal do nosso querido e amado Bolacha Mofada, do nosso querido Biscoito Sensei Já tem um tempo que eu não trago um vídeo do canal dele Teve algumas pessoas que me pediram pra reagir a esse vídeo específico E eu achei interessante porque meio que ele saiu um pouco do que eu conheço o canal dele Na verdade, pelo que eu conheci o canal dele, ele geralmente, quem não conhece no caso, né? Só explicando um pouquinho aqui Ele é um canal que faz desenhos, né? Ele usa... eu esqueci qual o programa agora Podem colocar nos comentários agora aí quem quiser Mas o cara manda super bem no desenho Já chegou a fazer algumas animações também Que eu, poxa, esperava tanto que ele continuasse aquela animação que ele fez Que eu achei bem da hora Mas ele meio que saiu do estilo dele pra fazer um vídeo de terror, tá bom? Falando de coisas assombradas, uuuu Então bora ver naquele mesmo esquema de sangue pra vocês verem as reações Esse vídeo aí e bora ver se realmente dá medo Beleza? Com certeza! Então não vai deixar o seu like bem esperto pra ajudar o negão Se inscreveu no canal, ativa o sininho E se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos Ai, que delícia! Eita, essa poderosa Black Sharks aqui Pra vocês beijarem à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações E você já sabe o esquema do canal Vai nadar com o tubarão, uuuu Vem brincar comigo, vem! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa Direto pro react, é claro Depois da vinheta Valeu, uuuu Não recomendado para menores de 16 anos Se você tem menos de 16 anos, mete o pé Tô falando No mundo em que vivemos, é comum as pessoas temerem o desconhecido Seja ele na vida real Hoje fechar, eu vou desligar a luz aqui Ah Nossa Muitos vídeos podem ser perturbadores E mexem com o nosso imaginário E causando um pesadelo só de olhar Eu sou uma foca aqui, ó Que retardado Como esse vídeo há um tempo atrás que viralizou Que se passa em um colégio abandonado em Cuiabá Onde mostra a possível presença de um espírito Isso daí eu já vi já Você teria a coragem desse gordinho? Provavelmente não A não ser que eu tivesse com a minha Black Shark E aí, rapaz Mas o que é isso? Natália? Mano, eu jurava que essa baixinha de porta tinha sido aqui, mano Eu também Todo louco Sinistro Mas essa não é a primeira vez que isso acontece Outro vídeo que viralizou muito E tem causado mais infartes do que em Gordo Pansudo Foi na Irlanda Terra dos Elfos Terra do Duende Verde Ih, rapaz Bom Voltamos em seguida com o esporte Comentário do Paulo Roberto Falcão Até já Não esse duende verde, porra Esse duende aí é do filme do Homem-Aranha 1 Atuado pelo humilde e carismático Tobey Maguire Uma das frases de peso Mais lindas e marcantes de todo o cinema É verdade Lembre-se Com grandes poderes Vem grandes responsabilidades Sai daqui Seu demônio Morre Humildas Ele não gosta de paparazzi Vamos quebrar Com a sua responsabilidade Velho besta Enfia ela toda na sua bunda Eu me referi a doendes como esses Que fazem parte do folclore da Irlanda Mas acho que quem presionou esses bonecos Confundiu a palavra doende com doente E colocou todos esses filhos do fofão Presos em uma garrafa de colocar mel de abelha Enfim, vamos continuar de onde paramos Também foi registrado um fenômeno sobrenatural na Irlanda E por mais bizarro que pareça Também aconteceu dentro de um colégio Que aparentemente já não funciona há algum tempo Rapidinho, antes dele terminar aqui de falar desse colégio específico Aquele outro anterior Daquela porta lá Batendo lá Aquele Acho que é do hidrante Não sei É... Eu acho que eu vi em algum lugar aí É... Eu acho que foi até no Fantástico Que passou na época Esse vídeo aí Que foi desmascarado, né? Era alguém lá dentro Lá zoando Tinha botado lá uma Aqueles fios de nylon, né? Que, pô Ainda mais nessa escuridão Não dá pra ver, né? E o cara do outro lado da porta Ele ia Aí puxava E o negócio batia Puxava Aí batia Era isso Entendeu? Basicamente Não tem nada de assombrado ali Por isso que eu não fiquei É... Eu só fiquei meio assustado Por causa da baixada da porta Que eu achei estranho Que eu pensei até que era aqui, mané Vocês entenderão por quê? Ah... Por quê? Vocês viram aquilo? Cruz credo Nossa... Minha nossa... Minha nossa... O fantasma que está fazendo isso Devia ser muito bolinado nessa escola Provavelmente Deveu, hein? Uh! Misericórdia Isso é uma goteira? Quem foi que... Valo que aconteceu Não faço ideia Mas tem gente que desmaia Por não poder ir pra escola Prestar o exame do INEM Eu desmaiaria só de colocar o pé Em um lugar desses Existe um outro caso De um morador dos Estados Unidos Que sempre cruzava a mesma floresta Próxima a sua cidade Para acampar Coisa típica de americano Olha pra mim, Maiki Eu sou o Goku E estou invocando a Genkidama Talvez menos retardado E sempre que ele Atravessava os matos Ele localizava uma casa abandonada Que para ele Aquilo parecia suspeito E seria uma boa ideia Sair em plena 11 horas da noite Pra filmar a casa Ele e um amigo de guerra Eu retiro o que eu disse De ser menos burro Por enquanto parecia Está tudo tranquilo Tranquilo Nada sobrenatural Apenas um pneu velho balançando Normal Deve ser o vento Confia Confia Claro Tudo não Só que em determinado momento Enquanto ele passava Ao redor da frente da casa Algo estranho aconteceu Ao redor da casa Mano, tu tá maluco Mano, tu tá maluco Mano, tu tá maluco Meu caralho alado Que isso mané William Afton O cara roxo Oxi Burro Não faço ideia Não faço ideia do que seja isso Mas pela silhueta Lembra uma pessoa Quem? No lugar desse cara Pisava no volante Saia atropelando Tudo que via pela frente Não perdoava Nenhum viado Mas os dois não fizeram isso E resolveram se aproximar Da janela Para ver o que tinha ali Eu já tinha acelerado Até a quinta potência Que estava filmando Também se aproxima Então eles começam A falar umas coisas Em inglês Que eu não entendo nada Mano Devem estar comentando O quanto foi incrível Juntar os três homens aranhas Iiii Caraca O spoiler aí Ai não Mano É maluco Bicho Tá ficando doido Só chegava aí Com uma bazuca O neném pegava Black Shark Porque senão Podia Oh my god Seja lá o que for Que estava dentro da casa Botou esses dois frangos Pra correr Nossa Caraca Mas não tenha medo Grande parte dessas aparições Não passam de trollagens O próprio vídeo da porta Batendo não passava De algum trombadinha Desocupado Mas como foi que ele Fez isso Uma equipe da Globo Soube da anomalia E foi até o local Solucionando o caso Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Ih rapaz Aí ó Filho de nylon Então Então era disso Que coisa não Pois é Assim como foi usado O fio de Nailo Para mover a porta É bem provável Que o mesmo tenha ocorrido Aqui Assistindo pessoas boas Da mente fraca Que acreditam em tudo Que vem na TV E antes de continuarmos Com o vídeo Vamos ver a intensa Batalha de dois lobos Contra um tigre Mano Na moral Só isso mesmo Agora falando de coisa séria Estava navegando pela internet Em busca de coisas relacionadas a extraterrestres E eis que me deparo Com uma matéria da Record Sobre a apareção de um alienígena Foi essa mesma emissora Que foi daquela novela dos mutantes Coisa horrorosa Então podemos esperar Uma matéria promissora Porque se tratando da Record Sempre vem maravilhas É verdade Melhor emissora Pega a pipoca Que lá vem história É noite No escuro Ouvimos o que seria A voz de Bilu Sim, Bilu O diabo de E.T. é esse que fala português E ainda parece que se engasgou com farinha E o mais desgraçado de tudo Quem foi o filho da puta Que colocou o nome do cabeçudo de Bilu 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 diz que quer dar um recado Qual a sua mensagem para a terra, Bilu? Apenas que Comem-se-mento Por que come-se-mento? Várias vezes Os integrantes do projeto Pedem que a nossa equipe Não ligue qualquer tipo de iluminação Comprovado Alienígenas têm olhos sensíveis à luz Ou talvez sejam tímidos Eu me nego a acreditar que não filmaram com iluminação Com medo de desmascarar a farsa Você vai conseguir acender a luz, Bilu? Apaga a luz Apaga a luz Apaga a luz Meu Deus Mano, eu tinha esquecido Que isso tinha ido pro ar Ai, cara Que mico Meu Deus do céu Bilu diz que está cansado E desaparece na escuridão Bilu tá cansado Eu não acredito que a pessoa estuda por anos Pra se tornar um jornalista Pra no outro dia ir pro meio do mato Filmar a porra de um mendigo Que parece um macaco Mas que vida de merda desses caras Bom, então é isso O vídeo alcançou um tempo bom Já posso ir agora Espero que vocês tenham se divertido Não espera Acho que se divertido Não seria a palavra exata Espero que vocês tenham conseguido assistir Até esse exato momento Sem ter tido um infarte antes Caso tenha conseguido Meus parabéns Você já pode ir no sanitário Beber com os amigos Não, eu prefiro beber em casa mesmo Bom, tá aí, me diz Esse daí foi o nosso querido E amadinho Biscoitinho CC e o nosso bolacha almofada Trazendo aí um videozinho de terror E aquele outro vídeo Daquele outro colégio Eu não sei se o primeiro era colégio também Não lembro Mas o do segundo Deu medo sim De certa forma Porque foi um pouco mais elaborado Caso tenha sido um trote Tá ligado Porque pô Foi lá embaixo Aí depois foi aqui Depois foi outro negocinho ali Depois foi um negócio Tudo bem Tudo isso daí Realmente pode ser Field Nile Porque, mano Numa visibilidade baixa Assim, no escuro Realmente tudo pode acontecer De trote Assim, de zoeira Tá ligado Realmente pode enganar Né Eu particularmente Não acredito nessas paradas Mas Eu confesso que Algumas coisas que eu vejo Assim Meio que dá um medo Aqui Essa parte de bater a porta Eu sei que era uma Edição do biscoitinho Mas mesmo assim Parecer que era aqui Tá ligado Ainda mais quando foi desse lado aqui Do lado esquerdo E a porta aqui do lado Eu pensei que era minha mulher Que tava batendo na porta Tá ligado Então sinistro, mano Bom, biscoitinho Eu gostei muito do estilo Espero que vocês tragam mais Estilo desse aí E se a galera aqui Quiser mais vídeos Do nosso querido Amado biscoitinho Sensei Nosso bolacha Mofada Deixa aqui na descrição Se você não conhecia O canal dele Deixa aqui na descrição Do vídeo também Se vocês gostaram Eu recomendo Que vocês vejam Os vídeos que eu falei Sem ser esse No caso de terror Né Eu acho que é um vídeo Até novo dele O estilo É diferente Que ele tentou trazer Tá Veja os vídeos dele Eu tenho em reacts Aqui no meu canal Antigos Do canal dele Que ele faz animações Aí Desenhos na verdade E tem um que eu vi Também que ele fez Uma animação Que foi muito da hora Tomara que ele volte Para fazer Não sei se ele voltou Sei lá Mas eu desejo Todo sucesso Para o nosso querido Amado biscoitinho Sensei Tá bom Vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Eu espero que vocês tenham Curtindo o meu react Eu estou fazendo de tudo Aqui para poder trazer O máximo de vídeos Para vocês No dia Na semana No caso Quem não sabe Do que eu estou falando Veja a última live Que eu fiz Tá bom Talvez eu deixe aqui Na descrição do vídeo Para vocês verem O que está acontecendo Meio que mudou A minha situação aqui Meu tempo foi super reduzido Para poder ficar tranquilo Para poder gravar e editar Mas vida que segue Vamos ver aí O que a gente consegue fazer Tá bom Vou tentar trazer O máximo que puder Mas quando não der Porque não deu mesmo Tá gente Então é isso Muito obrigado a todos Eu só aguardo mais vídeos Até a próxima E valeu Se inscreve no canal do Negão É o melhor que você faz A espada dele é forte demais Ai gente A espada dele é forte A espada dele é forte Alexandre e Maria A espada dele é forte Quadrós A espada dele é forte